Eu sou do tipo que gosta de tomar uma Gosto de farra, de forró e de beber Com meus amigos no meio da mulherada Vou até de madrugada a gente pude pra valer Mas a mulher vive brigando comigo Dizendo ela que eu só quero curtição Fica ligando, chamando pra ir embora Dizendo que tá na hora Eu não vou não 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 Se o meu povo é bom de sertanejo Chega mais, Soroc Silva Valeu, Alexira Bom de sertanejo Sorocino Eu não vou não Eu não vou não Calma Eu sou do tipo que gosta de tomar uma Gosto de farra, de forró e de beber Com meus amigos no meio da mulherada Vou até de madrugada a gente pude pra valer E a mulher vive brigando comigo Falando ela que eu quero só curtição Fica ligando, falando pra ir embora Sendo que tá na hora Eu não vou não 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 Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto lembro a pancadas de amor Saudade parece ser veja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade, pôde certo Se não tem amor por perto, mata o pão, tira o certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feixeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feixeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto lembro a pancadas de amor Saudade parece ser veja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade, pôde certo Se não tem amor por perto, mata o pão, tira o certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feixeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feixeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Alô moçada, abre aula, estou chegando Estou sempre viajando, eu não tenho para ter Eu sou nascido num grande estado de Minas Não tem nada que domina o coração desse mineiro O meu Brasil de nós é sujo, jantei Nos lugares que passei, já fiz uma confusão Sou um violeiro e leva a vida a cantar Se alguém quiser brigar, pode vir que eu sou dos bães Um dia desses eu cheguei numa castança de cara Entrei na dança, já foi com uma intenção Quando eu dançava todo mundo eu empurrava Só pra ver se eu encontrava por ali um valentão Olhei pra trás, vi dois caras bem armados Vim ouvindo pro meu lado, querendo me agarrar Eu agachei e logo dei uma rasteira Joguei eles na poeira e continuei a dançar Alô moçada, vem com a policiação E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo, quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho e alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Gosto de noite escura, sou pior que um avião Chama até cinco e joguei no esbarcado No dia santificado, sexta-feira da paixão E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo, quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho e alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Gosto de noite escura, sou pior que um avião Chama até cinco e joguei no esbarcado No dia santificado, sexta-feira da paixão Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Aclarou que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, coitadas, picadas, erradas Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou trajer pra mim Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Só uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou trajer pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, coitadas, picadas, erradas Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou trajer pra mim Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Só uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou trajer pra mim Ai, Jacó Linho, pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro A Jacó Linho, pra esse olho vermelho A Jacó Linho, pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não vou trajer pra mim Vou de certo, né? Vou de certo, né? Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das ferras, bravas Das maré forte no mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Uh, e agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela Eu vou falar Vou pedir um casamento Eles não vão percozar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não fazem Dei a ela uma barquinha Com nome Deusa do Mar Com carinho e com respeito Com os pais dela Eu vou falar Vou pedir um casamento Eles não vão percozar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não fazem Dei a ela uma barquinha Com nome Deusa do Mar Uh, e agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Ai, que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Ai, que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo Do seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo Faz assim, não que é pecado Crescendo tanto de você Pra dar um fim nessa agonia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Ai, que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Fere feito espinho de joar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Putu, capete, espora no meu peito Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo Do seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo Faz assim, não que é pecado Crescendo tanto de você Pra dar um fim nessa agonia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Ai, que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Ai, que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Ai, que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Ai, que saudade matadeira Fere feito espinho de joar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Putu, capete, espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Fere feito espinho de joar A mulherada quer me ver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma o feijão com arroz em casa No meio delas eu me sinto um galhão Casando esse gavião vai levar chumbo na rasa Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me amarrar eu juro que não aguento Se falou em casamento eu vaso na branqueada Gosto demais de ser livre e desimpedido Gosto das loiras e das morenas Se elas me verem com uma só abraçada Ficam me olhando de lado É aí que eu tenho pena Sou delas todas e elas também são minhas Todas são minhas rainhas No laço não vou cair Então não caso, meu amor, por causa disso Se falou em compromisso a braqueada tá aí Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me amarrar eu juro que não aguento Se falou em casamento eu vaso na branqueada Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me amarrar eu juro que não aguento Se falou em casamento eu vaso na branqueada Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Entidade conheci Um encanto de menino Nascida em Goiatu Criada em Portalim Ao me apaixonar por ela Foi grande o meu desengano Vencido pela saudade Procuro em toda cidade No centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Com Jesus de Iborá Rio Verde e Jatair Everlândia e Caiapônia Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Aragraças e Bretânia É bom de sertanejo Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Aporé Em Itarumã passei Em Jussara ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirano E voltei pra entubiar Trazendo a joia mais rara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Bom de sertanejo Ela me ligou chorando As tuas da madrugada Disse que estava sem sono Estava a desespera alta Ligou pro meu telefone Mas eu não quis atender Porque eu já estou cansado De correr atrás de você Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu bobo Pra você me enganar Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu bobo Pra você me humilhar Sim, moleque, galera É bom de sertanejo Te dei tudo o que queria Mas você não deu valor Por uma brinquia Por uma brinquia tofa Correu atrás de outro amor Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu bobo Pra você me enganar Pra você me enganar Arrependida Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu bobo Pra você me humilhar Ela me ligou Ela me ligou chorando Eu moro no paraíso Igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Construir o meu ranchinho Na beira do ribeirão Pra casar com a Gabriela Fiz a minha plantação Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Oi, Gabriela Eu já tenho umas coisinhas Junto com as coisas dela No leitinho das crianças Tem a vaquinha amarela Oi, Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Oi, Gabriela Na casa com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Na hora do casamento Triste hora foi aquela Na hora do casamento Na hora de ir pra igreja Me roubar a Gabriela Oi, Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Me mata de uma vez, eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos, judiando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me torcure, por favor, eu não mereço Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz, para de novo não ver O lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante Eu te amo e não suposto te ver como outro amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo, é a procura de amor Podência é bom de certa, nego Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz, para de novo não ver O lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante Eu te amo e não suposto te ver como outro amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo, é a procura de amor O que mais dói nesse mundo ver O que mais dói nesse mundo, é bom de certaid Eu te amo e não suposto te ver como outro amante Eu te amo e não suposto te ver como outro amante Bom dia, sertaneiros, falando de amor Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sempre só me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do ar No sol de verão Você é desejo e eu sou paixão A sua pele Há demais Que uma braça viva ao chão Você me leva E eu deliro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar Me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo e eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Seu ali galera É policial também Jovem Você me quer De novo Eu sem pensar Eu sem pensar Me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo e eu sou paixão Ela e você Ai, de ti, oh meu amor Se entre as notas Da canção Bem te vi Oh meu bem te vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhas No começo No começo de estação Bem te vi Oh meu bem te vi Brilho frágil de ilusão Bem te vi Bem te vi Bem te vi Como verão E como verão E como verão Voa livre E por entre os chasmins Pousa no meu coração Bem te vi Bem te vi Bem te vi E como verão E como verão E como verão E como verão Que pousa no meu coração Ai, de ti, oh meu amor Se entre as notas Se entre as notas Da canção Bem te vi Oh meu bem te vi Brilho frágil de emoção Bem te vi Na alegria das manhas No começo de estação Bem te vi Bem te vi Oh meu bem te vi Brilho frágil de emoção Bem te vi 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 Por entre os chasmins Pousa no meu coração Vem te ver, vem te ver, vem te ver como verão Voa livre por entre os jasmis, pousa no meu coração Vem te ver, vem te ver, vem te ver Voa livre por entre os jasmis, pousa no meu coração Vem te ver, vem te ver, vem te ver como verão Voa livre por entre os jasmis, pousa no meu coração As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a lutar Na casa do meu amor passei a noite por lá Fiquei a noite de veria Ao lado da morenia esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando e meu amor fica contente Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando e meu amor fica contente As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar Na casa do meu amor passei a noite por lá Fiquei a noite de veria Ao lado da morenia esperando as águas baixar Chico, olha galera, é bom de certo o meu jogo Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que andava tão carente Mergulhada em solidão E só agora perceber Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouvi E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só um outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar O que andava tão carente Mergulhada em solidão Mergulhada em solidão E só agora perceber Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Mergulhada em solidão Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu Que por aí sem medo E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só um outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade, a vila anda Saiu mas eu não fico legal, minha bateria social Acaba na primeira hora, tudo que eu faço pra tecer No final lembra você, e agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagasso Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagasso Saiu mas eu não fico legal, minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra tecer No final lembra você, e agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagasso Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagasso Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas do Goiás Ouvi moda sertaneja agarradinho no filé Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas do Goiás Ouvi moda sertaneja agarradinho no filé Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas Um homem apaixonado, plebe dobrado, é vida sofrida Ela entrou em minha vida e fez um regaço no meu peito Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós Mas não teve jeito, mas não teve jeito Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas do Goiás Ouvi moda sertaneja agarradinho no filé Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher Quantos copos já sequei, quantas noites mal dormidas Um homem apaixonado, plebe dobrado, é vida sofrida Ela entrou em minha vida e fez um regaço no meu peito Puxou o carro e foi embora, eu falei de nós, mas não teve jeito Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas do Goiás Ouvi moda sertaneja agarradinho no filé Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher Eu já sofri por ela, já chorei demais Agora vou pros botecos, lá pras bandas do Goiás Ouvi moda sertaneja agarradinho no filé Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher Eu já sofri por ela, já chorei demais 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 Obrigado.